Gosto de voz, musica, play now Mamona, musica, musica, blogueira de sempre E a mamãe, e a papãe Caminha de longa mão Estou a planta pra amanhã com o dinheiro Então não acreditam em mim que eu vou conseguir Mesmo que esteja difícil, eu vou persistir Ainda não vamos a ver, iluminar meu caminho Ainda não vamos a ver, iluminar meu caminho Mamãe, hoje estou a sofrer, amanhã vou sorrir Papai, então reza por mim, porque eu vou conseguir Mamãe, mamãe, mamãe Papai, aí meu papá, papá, papá Mamãe, hoje estou a sofrer, amanhã vou sorrir Papai, então reza por mim, porque eu vou conseguir Mamãe, aí meu papá, papá, papá Vocês sabem bem do que eu vivo Porque estão a me ver bem e eu vivo E das correrias que faço pra estar nativo Porque é delas que eu sobrevivo Então vou contar, vou contar E a ti, vou tentar desistir Mas penso em ti Tentar mais um pouco Tentar mais um pouco Não se compara com os outros Virar a pouco Virar, virar Pois o tempo traz o que é teu E o que não corre Ele vai Hoje estou a sofrer, amanhã vou sorrir Papai, então reza por mim, porque eu vou conseguir Mamãe, aí meu papá, papá, papá Mamãe, hoje estou a sofrer, amanhã vou sorrir Papai, então reza por mim, porque eu vou conseguir Mamãe, mamãe, mamãe Papai, aí meu papá, papá, papá Mamãe, mãe, 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 mãe Obrigado.